Olá, tudo bem? Meu nome é Karen Longo, eu sou nutricionista, faço parte da diretoria do Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional e hoje eu tô aqui com vocês nesse vídeo-aula para falarmos sobre nutrientes e destoxificação, entendermos um pouco mais sobre como aplicar a nutrição funcional dentro desse assunto que é tão polêmico, mas tão importante para a nossa prática clínica. Então iniciando aqui, eu gostaria de relembrar e até trazer um pouco mais de esclarecimento nesse termo, destoxificação. Logo que a gente começou a falar muito sobre isso, as pessoas se questionavam por que destoxificação ou será que é detoxificação ou não desintoxicação, que é o termo mais popular que todo mundo conhece. Então todos eles significam a mesma coisa e quando nós falamos dentro da nutrição dessa capacidade de destoxificação ou detoxificação, nós estamos falando da capacidade inerente ao organismo em trabalhar a biotransformação, ou seja, essa transformação de toxinas, estejam elas armazenadas ou circulantes e essa biotransformação ela acontece de forma que essas toxinas possam então ser eliminadas. Para a gente iniciar esse assunto, já que nós vamos aplicar, aprender a aplicar a nutrição funcional com os nutrientes nessa capacidade, eu quero lembrar que nós na nutrição funcional utilizamos muito essa teia de interconexões metabólicas. Por quê? Nós entendemos o indivíduo como completo e complexo e nós olhamos para essa integridade. Então nós temos aqui um artigo que ilustra o que é essa teia de interconexões metabólicas. Nós temos no centro de todo o indivíduo todos os seus aspectos mentais, emocionais, espirituais, como demonstrado aqui nessa figura. Entendemos que todo o nosso metabolismo, eles se conectam em vários sistemas. Então aqui nessa figura nós lembramos que temos o sistema de defesa e reparo, sistema de energia, de assimilação, de integridade estrutural, comunicação, transporte e por fim, o que nós vamos esclarecer hoje, o sistema de biotransformação. Quando olhamos para esse sistema de biotransformação, nós estamos na verdade querendo investigar em cada indivíduo como que é a sua exposição tóxica e a partir daí entender como que anda todo esse processo de destoxificação. Nós falamos muito destoxificação hepática, mas é importante lembrar que todo esse processo, toda essa biotransformação, ela acontece simultaneamente em vários tecidos, vários órgãos e várias células do nosso corpo. Entre eles, acontece nas células intestinais, acontece nas células pulmonares e nós damos um pouco mais de ênfase para esse trabalho nas células hepáticas, porque é o órgão que mais trabalha essa biotransformação. Mas nós temos ela acontecendo como um ciclo contínuo em várias células e vários tecidos do nosso organismo. Quando nós falamos que então nós precisamos fazer essa biotransformação das toxinas para que elas possam ser eliminadas, esclarecendo de uma forma mais simples, nós estamos falando que toda toxina, ela é uma molécula que tem uma afinidade lipofílica, ou seja, ela tem uma afinidade por gordura. Portanto, no nosso organismo, geralmente ela está alojada ou armazenada em tecidos gordurosos. Para que nós possamos eliminar todas essas substâncias tóxicas armazenadas no nosso organismo, ou ainda enquanto elas estão circulando, nós precisamos fazer essa reação bioquímica, geralmente, acontecido em maior quantidade nas células hepáticas, mas como eu disse, em várias células e vários tecidos no nosso organismo. E dentro dessa reação bioquímica, nós passamos por algumas fases para que então ela deixe de ter afinidade com gordura e passe a ter afinidade com água, e passe a ser hidrossolúvel, hidrofílica. E assim nós conseguimos então, depois de transformar essa toxina, eliminá-la através da urina, do suor, ou quando moléculas maiores, né? Por meio da bile, do processo de evacuação intestinal. Então, nós vamos olhar aqui para essas reações, entendendo, né? Que esse processo de biotransformação, ele é um processo natural, que o nosso organismo é preparado para fazer, e através da nutrição, nós vamos dar um pouco mais de ênfase para esse processo, para que nós possamos, em cada indivíduo, minimizar o seu acúmulo tóxico e com isso também todas as suas consequências. E aí quando a gente fala, né, dessa questão da exposição às toxinas, né, e da importância de olhar para essa biotransformação, nós temos aqui nessa outra imagem também da nossa teia de inter-relações metabólicas, né? Olhando aqui para o problema de destoxificação, quando nós vamos olhar para o indivíduo, a gente já investiga como que é a sua exposição aos xenobióticos, às toxinas, né? Tanto no meio ocupacional, né? No dia a dia, no meio doméstico, e aí começamos a olhar para como que está a alimentação, né? Se ela tem uma, essa pessoa tem uma exposição a toxinas via alimentação. E aí, além disso, nós sabemos que para a gente fazer essa conversão bioquímica, né, das toxinas, para que elas possam ser eliminadas, o nosso organismo, ele se utiliza de algumas enzimas. E nós temos muitos trabalhos científicos e buscamos relacionar a alimentação, podendo otimizar o trabalho de algumas enzimas, entre elas a citocromo P450. Guarda esse nome, citocromo P450, que é uma enzima muito importante, e a partir de agora, nós vamos também começar a olhar para alguns alimentos que têm um efeito bem interessante na sua função. Mas quando nós olhamos, antes disso, né, para esse ambiente que nós vivemos e para essa exposição tóxica, né, que nós tanto falamos que estamos tendo em cada vez maior, né, de alguns anos para cá, eu quero só lembrar, para esclarecer esse termo xenobiótico, que nós usamos muito, né, para trazer o que que são essas substâncias tóxicas. Porque, muitas vezes, toxinas a gente identifica como algo, né, como sendo de uma periculosidade, né, ou de um envenenamento muito agudo e muito explícito. E, na verdade, xenobiótico, quando a gente vai entender, né, que vem do grego xeno, que é estranho, né, e biovida. Ou seja, são compostos químicos estranhos à vida metabólica do nosso organismo. São compostos químicos que o nosso organismo não consegue metabolizar, não consegue incluir, né, não consegue incluir no seu processo metabólico e, por isso, são considerados como toxinas, porque ou a gente vai precisar armazenar em tecidos gordurosos, ou se eles ficarem circulantes, eles vão causar lesões e danos celulares em vários tecidos, trazendo, então, várias doenças. Mas onde que estão essas substâncias químicas, né, e quanto nós estamos expostos a essas toxinas, a essas substâncias químicas no meio ambiente? Então, eu apresento aqui uma revisão de literatura que, já há 10 anos atrás, né, nos trazia a importância de olharmos para o fato de que, né, cerca de 11 milhões de substâncias químicas são conhecidas no mundo. Isso há 10 anos atrás, sendo que 3 mil dessas substâncias são produzidas em larga e escala. Então, quando nós falamos de substâncias diferentes, né, estranhas ao nosso organismo, nós estamos falando de 3 mil substâncias produzidas em larga escala, né, sendo condicionadas no meio ambiente, na nossa rotina, no nosso estilo de vida. E a gente pode começar a olhar para isso, né, a identificar onde que estão tantas substâncias químicas assim, tantos xenobióticos, como que nós estamos nos expondo desta forma. Vamos começar, então, né, pelas questões de higiene pessoal, né, que todos nós temos ali na nossa rotina, no nosso estilo de vida. Então, hoje nós temos uma quantidade, uma variedade muito grande de produtos, né, de cosméticos, de higiene pessoal, de estética, de beleza. Então, desde os desodorantes que duram 48 horas, né, até produtos de maquiagem com cores cada vez mais vibrantes, atrativas, né, cosméticos, perfume, cremes, né, a questão da coloração, né, das tintas, a coloração de cabelo, todos esses produtos, né, contém uma quantidade muito grande, né, de substâncias químicas que para o nosso organismo são xenobióticos. Então, a gente já começa a olhar dentro do nosso estilo de vida o quanto nós estamos hoje incluindo isso com uma quantidade, uma exposição muito maior do que se utilizava alguns anos atrás. Mas voltando, né, o olhar ainda para uma forma mais específica que é a nossa alimentação, será que nós temos essas substâncias químicas presentes na nossa alimentação? Então, basta a gente olhar, né, para a nossa rotina, para o nosso estilo de vida, para onde nós adquirimos esses alimentos. Então, desde utensílios, né, tanto dos alimentos que nós compramos no supermercado, que vêm em embalagens plásticas, como dos utensílios que nós utilizamos em casa para armazenar os alimentos, né, então os plásticos ali, né, com essas substâncias tóxicas que são o bisfenol A, os fitalatos, então, que são utilizados com alimentos quentes que muitas vezes pioram, né, a degradação e a exposição a essas substâncias, quando não são, né, levados diretamente em uma situação de calor, né, que piora também quando a gente leva, por exemplo, um tapauera ali no micro-ondas, né, e aí esse calor, essa radiação faz com que solte mais substâncias tóxicas ainda do plástico, seja do plástico que a gente guardou na geladeira, seja do plástico que a gente já compra no supermercado que veio acondicionado aquele alimento. Então, a gente já tem dentro da indústria alimentícia uma exposição grande a esses xenobióticos, né, os utensílios de cozinha também, até hoje ainda, né, muitos utensílios carregados de alumínio, muitas embalagens plásticas, né, em que a gente tem um contato direto do alimento com alumínio, também causando o que a gente chama ali de uma lixiviação, né, quando solta essa substância química direto com o alimento, e agora imagine isso ao longo de muitos anos, né, se a gente tem uma exposição contínua ao longo de muitos anos, toda essa substância tóxica alojada no nosso organismo. E ainda, né, até dentro da indústria alimentícia, né, todos os aditivos alimentares, né, então a gente identifica quando esses alimentos têm corantes, para deixar as cores cada vez mais atrativas, mas mesmo quando a gente não identifica ali a presença dos corantes por uma coloração mais chamativa, esses alimentos têm os conservadores, né, que são antimicrobianos, os realçadores de sabor, tudo isso são substâncias tóxicas utilizadas pela indústria, né, para agradar o nosso paladar, para tornar os alimentos mais atrativos, mas que também têm uma dificuldade muito grande do nosso organismo de ser trabalhada para ser eliminada. E quando a gente pensa numa alimentação, então, saudável, composta apenas de alimentos que vêm da natureza, né, os alimentos que vêm da terra, a gente ainda não está, hoje em dia, livre da exposição a essas substâncias, pois nós temos, né, sendo trazidos para a atividade agrícola a cada ano, cada vez mais quantidade e variedade dos agrotóxicos, né, desses produtos, desses insumos químicos, para melhorar o desempenho nas lavouras, e nós, hoje em dia, quando optamos em consumir os alimentos que vêm da terra, os alimentos naturais, se eles vierem de uma agricultura convencional, nós sabemos que eles têm ali uma carga tóxica muito grande e que o nosso organismo também vai precisar lidar com isso. E aí, agora que a gente olha, né, para um pouco dessas exposições que nós temos ali no nosso dia a dia e que já está impregnado no nosso estilo de vida, né, a gente pensa, mas que malefício que isso pode trazer para nós? Então, eu quero apresentar aqui um artigo que eu consegui publicar na Revista Brasileira de Nutrição Funcional, em que eu fiz uma revisão, e aí, né, foi-se mostrado que todas essas substâncias químicas, elas agem como disruptores endócrinos, ou seja, são substâncias que, muitas vezes, ou mimetizam ou antagonizam a atividade de alguns hormônios, né, e isso presente, né, nos alimentos, como uma contaminação alimentar, sendo consumido ao longo de décadas, ao longo de uma vida, pode trazer algumas consequências à saúde humana, desde doenças mais graves, como cânceres de mama, de útero, de próstata, algumas alterações de tireoide, né, e até mesmo infertilidade, tanto para homens quanto para mulheres. E o mais interessante é que os artigos mostram que, quando nós temos uma exposição constante a essas substâncias que são disruptores endócrinos, muitas vezes, elas agem, né, em nível genético, né, podendo interferir na alteração endócrina hormonal de até três gerações. Então, ainda dá tempo da gente fazer alguma coisa, né, da gente olhar tanto para a questão ambiental como para as nossas escolhas e, principalmente, para a nossa capacidade de biotransformação, pensando não somente na nossa saúde atual, mas também nas próximas gerações. E aí, então, por onde que a gente começa? O que que a gente faz, né, depois de todo esse terrorismo de sabermos da importância, né, de cuidarmos tanto da exposição tóxica como da biotransformação? A impressão que dá é que a gente precisa passar a viver dentro de uma bolha, né, para estar distante disso tudo. Ainda assim, se for uma bolha, que não pode ser de plástico, porque tem ali substâncias tóxicas, né, mas não dá para a gente viver dentro de uma bolha, dá para a gente fazer algumas escolhas. Então, a gente começa a escolher, né, e a optar com um pouco mais de critério para as embalagens de alimentos, né, evitando as embalagens plásticas, evitando utensílios com alumínio, evitando, né, os alimentos com agrotóxicos e optando por cada vez mais os alimentos orgânicos, né, de agricultura sustentável, minimizando a busca de alimentos industrializados, que a tendência é que sim, só que eles virão cada vez mais com substâncias químicas. E dentro das questões, né, de cosmética, de estética, de higiene pessoal, né, começamos a procurar também por produtos cada vez mais ecológicos, né, e mais livres de insumos químicos. Mais importante, né, nessa aula que a gente está conversando aqui, do que tudo aquilo que a gente deve olhar com critério, né, e tentar substituir e minimizar, dentro do nosso papel de nutricionista, né, com alimentação, mais importante do que aquilo que a gente precisa retirar, e tudo aquilo que a gente pode, que a gente deve incluir na nossa alimentação. Por quê? Porque quando o nosso organismo tem contato com essas substâncias tóxicas, e ele precisa fazer essa biotransformação, ele precisa de nutrientes pra dar substrato pra construção dessas enzimas que vão fazer todo esse processo. E por que eu tô trazendo isso, né? Porque a gente ainda vive muito na cultura, né, de retirar, né, de ficar sem, de fazer jejum, né, de deixar de comer. Só que, na verdade, esse processo de destoxificação, o que ele mais precisa é que a gente coma, só que a gente coma os alimentos que têm, as substâncias que vão auxiliar nesse processo. E muitas vezes chegam pra nós, né, ou se a gente observar a nossa própria alimentação, pessoas que têm uma alimentação muito pobre em nutrientes. Então é uma preocupação muito grande hoje em dia, né, com calorias, aquele medo de consumir gorduras, de consumir açúcar, só que as pessoas, elas ainda têm alimentação muito pobre em variedade de nutrientes. E para o processo de destoxificação, além desses cuidados com excesso de substâncias xenobióticas, nós temos que ter o cuidado de incluir cada vez mais alimentos nutritivos que tenham nutrientes que vão dar subsídio para as células fazerem isso. E aí eu quero apresentar, dentro desse contexto, né, um material muito bacana que o Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional elaborou e que fica disponível para todos os associados, que é uma lâmina didática esclarecendo todo esse suporte nutricional à destoxificação hepática. Então nós temos aqui nessa lâmina, né, inicialmente as substâncias, né, xenobióticas que nós consideramos como substâncias lipossolúveis. E nessa lâmina a gente já lembra, né, o que que são essas substâncias xenobióticas? Desde drogas e medicamentos que muitas vezes precisamos submeter, né, a alguns tratamentos, aos pesticidas e insecticidas que nós falamos ali, presentes nas lavouras convencionais, aos aditivos alimentares, a esses produtos químicos, né, os poluentes ambientais, os metais pesados. E também uma lembrança interessante aqui desse material é que são consideradas substâncias tóxicas, algumas toxinas produzidas, né, por fungos e bactérias, bactérias, geralmente grã-negativas, que nós temos na nossa microbiota. Então quando nós temos a nossa microbiota também em desequilíbrio, nós temos a produção microbiológica dessas endotoxinas que também vão causar todo esse mal para o organismo e que por isso precisam também ser biotransformadas e eliminadas. E como que funciona esse processo? Então nós temos aqui, né, uma primeira fase, que é essa primeira fase de destoxificação em que nós utilizamos essa enzima citocromo P450 em que nós precisamos para essa ação ser bem realizada de muitas vitaminas do complexo B. Então a gente já busca, né, em cada indivíduo como que está o consumo dessas vitaminas de complexo B, né, de alguns aminoácidos de cadeia ramificada e também de alguns minerais. Nessa fase, o molibdênio é muito importante. Nós olhamos também para a presença de alguns flavonoides, né, e daquele aminoácido a fosfatidil colina, presente principalmente na gema do ovo. Como que dá o consumo desses nutrientes? E como que o organismo está preparado, né, e subsidiado para fazer essa primeira fase de destoxificação? Porém, depois que o organismo faz essa primeira fase, nós temos a formação do que nós chamamos de metabólitos intermediários. Essa fase ainda não está concluída, né, a toxina ainda não está transformada para ser eliminada. Muito pelo contrário, né, ela foi transformada, só que agora ela está mais reativa. A gente fala que ela está até mais perigosa. Então, além da gente dar nutrientes para essa primeira fase, nós precisamos de nutrientes para proteger as nossas células contra essas substâncias reativas. E aí entram todos os antioxidantes. Então, os alimentos que contêm, né, caroteno, ácido ascóbico, né, os tocoferóis, mais flavonoides, alguns minerais que auxiliam muito no trabalho antioxidante, como selênio, cobre, zinco, né, esses alimentos, eles são importantes estarem presentes, né, no nosso dia a dia para proteger as nossas células contra essas substâncias reativas que são geralmente metabolizadas também continuamente. A grande chave desse processo de destoxificação é depois dessa primeira fase, nós termos alimentos que dê subsídio para o organismo realizar essa segunda fase, que é a reação de conjugação que nós falamos. Porque aí nós pegamos essas substâncias intermediárias que nos fazem mal, e aí nós vamos finalizar essa transformação para finalmente essa substância se tornar hidrossolúvel e poder ser eliminada. E aí nessa fase 2 de conjugação, nós temos aqui a necessidade de alguns aminoácidos específicos, mas também de alguns nutrientes que eu vou mostrar para você em seguida nesse próximo trabalho. Eu só quero lembrar antes que assim que são realizadas essas fases, né, essa toxina ela se transforma então nessa molécula já hidrossolúvel e pronta para ser eliminada pelo organismo, através da urina, do suor, né, das fezes junto com a bile, quando são em moléculas maiores, mas que elas também saem no soro do leite materno. Então eu falo isso para lembrar da importância de cuidado de toxicidade das mãezinhas que estão amamentando. Porque toda toxina que elas tiverem expostas, o organismo vai fazer esse trabalho e elas vão acabar excretando também no leite materno. É só um cuidado para a gente ter contra a exposição, né, para deixar de amamentar ninguém. Mas o que eu quero mostrar aqui, pensando nessa segunda fase de biotransformação, né, como nós vimos aí nesse material tão esclarecedor que o IBMF preparou. Nós temos aqui esse artigo mostrando a importância de alguns nutrientes para nós podermos formar a enzima glutationa. E essa enzima glutationa, que atua nessa segunda fase de destoxificação, como nós vemos aqui, ela precisa de muitos nutrientes, né, para conseguir ser formada. Então, novamente, vitaminas do complexo B, alguns aminoácidos, como a glicina, a cisteína, a glutamina, alguns minerais, como o magnésio, mas também o ômega 3, né, esse ácido graxo tão essencial, o ácido lipóico. E aqui, em evidência, né, nessa figura do artigo, eu destaquei em verde, né, ele já cita diretamente alguns alimentos que têm um potencial muito interessante para essa segunda fase de destoxificação, que são as verduras brásticas, né, que eu já vou mostrar para vocês quais são, né, e o chá verde, aquele da camélia sinense, né, como sendo alimentos potenciais para melhorar a atividade da glutationa nessa segunda fase de destoxificação. Esse mesmo artigo, ele nos traz, né, que quando nós temos uma deficiência da formação dessa enzima, né, essas toxinas presentes no organismo, hoje, elas são consideradas como responsáveis por muitas doenças, que vêm crescendo a cada dia, né, então, doenças de Alzheimer, alguns tipos de câncer, doenças do fígado, fibrose cística, casos de diabetes que não conseguimos controlar, né, hipertensão, infertilidade, tanto em homens como mulheres, algumas desordens de saúde mental, esclerose múltipla, doenças de Parkinson, enfim, essas doenças, né, da atualidade que nós vemos crescendo em larga escala, já estão sendo associadas com uma sobrecarga tóxica do organismo, consequente de uma deficiência de uma das enzimas que atua nesse trabalho de biotransformação, que é a glutationa, e que se beneficia desses nutrientes que nós trazemos aqui pra vocês. Então, olhando pra esses nutrientes, para os alimentos que contêm todos esses nutrientes, né, que é o que realmente interessa na nossa conduta e no nosso dia a dia. Uma conduta muito simples, que garante a presença de todos esses flavonoides, de todos esses antioxidantes, né, que vão proteger as nossas células, é a gente melhorar a coloração das nossas refeições, é trazer mais colorido, porque se a gente lembrar, né, essas cores laranja, vermelho, roxo, verde, nada mais são do que flavonoides. Então temos os carotenoides, né, o licopeno, as antocianinas, a clorofila, todos eles com uma função protetora muito importante, uma função antioxidante muito importante. Também as gorduras boas, como nós vimos ali, né, gorduras que trazem essa proteção celular, as gorduras monoinsaturadas, como nós encontramos no azeite, nas castanhas, e algumas vitaminas, alguns minerais presentes naqueles cereais ali mais integrais. que muitas vezes, né, já entrou em desuso da alimentação no dia a dia, né. Então, um arroz integral, uma aveia integral, a gente consegue incrementar ali alguns minerais de uma forma um pouco melhor. Quando nós falamos das brássicas, como sendo um alimento muito importante para a formação de glutationa, que é essa enzima que auxilia na fase 2 de destoxificação, eu quero apresentar tudo o que significa verdura brássica para vocês. Então, é uma família de vegetais onde nós encontramos a couve. Por isso que a couve, o suco de couve, ficou tão famoso com esse potencial detox, né, porque a couve, por ser um vegetal brássico, né, auxilia nessa enzima glutationa que vai trabalhar nessa segunda fase de destoxificação. Mas, além da couve, nós temos também o espinafre, o repolho branco, o repolho roxo, o agrião, a rúcula, folhas de mostarda, rabanete, brócolis e couve-flor. Todas essas verduras são da mesma família, todas contêm essa substância que nós muito apreciamos, que são os glucosinolatos. Essa substância, glucosinolato, vai passar pela ação da enzima mirosinase quando nós rasgamos ou picamos ou trituramos ou mastigamos bem essas folhas. E aí nós transformaremos essa substância, glucosinolato, na isotiocianato, que é a substância ativa que vai atuar ali ajudando o meu organismo a formar mais dessa glutationa, dessa enzima tão poderosa para essa segunda fase de destoxificação. E aí a gente pode começar a aprender, tanto na forma de salada, utilizando esses vegetais crus, bem temperados, como na forma de suco para quem não consegue consumir na salada ali na sua rotina com muita frequência. Como nós precisamos de alguns aminoácidos, também para algumas reações de destoxificação, mas nós precisamos poupar outros trabalhos do fígado, porque afinal a gente quer utilizar as células hepáticas para eliminar algumas toxinas, para transformar algumas toxinas. Então é importante que essas proteínas sejam também de uma fácil digestão, de uma fácil metabolização hepática. então nós exploramos muitas proteínas vegetais, principalmente dos grãos de leguminosas, até bem ricas em metionina, esse aminoácido tão interessante, como o grão de bico, lentilha, ervilha, feijão, e podemos explorar mais esses alimentos, além daquele tradicional feijão que vai no feijão com arroz. Explorar mais desses grãos e dessas leguminosas no dia a dia. gostamos muito de trabalhar com a proteína presente no ovo, até por ser fonte da fosfatidilcolina, que é tão interessante também para esse trabalho hepático de destoxificação. E já que estamos falando de proteínas magras e de fácil metabolização hepática, a gente lembra das proteínas que vêm dos peixes, principalmente os peixes que são ricos em ômega 3, que também é outro nutriente que auxilia nessa fase de destoxificação. Já é bem documentado o papel de alguns chás para essas fases, para esse processo de biotransformação, entre eles nós temos a camomila, temos a alcachofra, temos o dente de leão e o chá verde, aquele que vem da camélia sinensis. Além dele ser bem anti-inflamatório, ele tem ali esse potencial de auxiliar na formação da glutationa, essa enzima importante. Explorar alguns temperos, que muitas vezes são esquecidos e que podem ser utilizados com mais frequência no dia a dia, então o alecrim, a cúrcuma, o gengibre e o coentro, lembrando ainda que o coentro ele quela esses metais pesados ainda no lume intestinal impedindo a sua absorção. Então é muito interessante. Mas eu quero chamar a atenção aqui, como nutricionista funcional e que hoje a gente deve cada vez mais estar voltada para a questão da sustentabilidade e dos alimentos de fácil acesso às PANC, às plantas alimentícias não convencionais. Nós já sabemos hoje que elas têm uma quantidade de minerais muito superiores aos vegetais convencionais, mas algumas, além dessa quantidade superior de alguns minerais que fazem tão bem para a saúde e desse potencial alcalinizante que as PANC tem, elas têm também a capacidade detoxificante. Então olha que interessante, elas são fáceis de serem cultivadas por serem plantas espontâneas, elas não demandam muito cuidado, elas muitas vezes, cada região tem a sua PANC específica, então dá para a gente explorar a PANC de cada região e procurar nelas esses benefícios para auxiliar nesse processo de destoxificação. Nós temos algumas documentadas que auxiliam muito, entre elas a Beldroega, rica em ômega 3, o Caramoela, a Capuchinha, que assim como as Brascas também, contém Glucosinulatos que auxilia nesse processo e a Bertalha. Nós temos aqui inclusive um artigo da Revista Brasileira de Nutrição Funcional, nos trazendo a capacidade de potencializar a destoxificação com o uso dessas plantas alimentícias não convencionais. Lembrando novamente da Capuchinha, a Beldroega e o Caramoela. E já que nós estamos falando de biotransformação de toxinas, lembrando que foi dito lá no começo que essas toxinas com afinidade inicial por gordura, a gente quer transformá-las para que elas tenham afinidade com água. E para isso nós precisamos oferecer para o nosso organismo uma ingestão adequada de água. Porque nós precisamos dessa hidratação no meio celular para todas essas reações, precisamos dessa circulação muito bem hidratada para poder carregar todas essas toxinas para que elas possam ser transformadas e possam ser eliminadas. Lembrando que a quantidade mínima de água que deve ser ingerida é de 30 a 35 ml por quilo de peso. Então de nada adianta a gente olhar para tantos alimentos e buscar esse processo de destoxificação se a gente deixar passar essa atenção tão básica mas que muitas vezes é negligenciada. Então as pessoas elas tanto não lembram de beber água e quando tem sede às vezes muitas vezes negligenciam o consumo de água para não ter que ir no banheiro com frequência não ter que fazer xixi com frequência. E aí a gente precisa desmistificar e mostrar que quando ela hidrata bem o corpo e o corpo responde querendo fazer xixi o organismo está fazendo a sua função adequadamente de transformar as toxinas e de colocá-las para fora. Já chegando aqui no final de toda essa explanação de toda essa intenção de que vocês compreendam a importância de nós incluirmos alguns alimentos e fornecermos alguns nutrientes para essa capacidade a importância de compreender esse processo de destoxificação é de auxiliar nessa função que é tão essencial oferecendo principalmente esses substratos presentes nos alimentos e também os hábitos de vida que tragam essas condições para essa biotransformação que é um processo que deve acontecer naturalmente mas em alguns casos existem situações sim de acúmulo tóxico no organismo e hábitos de alimentação de estilo de vida que negligenciaram por muito tempo essa função então nesses casos esse olhar da nutrição funcional pode trazer de volta essas práticas direcionadas para reverter muitas vezes processos patológicos e recuperar essa condição inerente ao equilíbrio do organismo então quando nós conseguimos devolver para o organismo a sua capacidade natural de biotransformação livrá-lo de algumas toxinas ali armazenadas muito tempo através da inclusão de alguns alimentos de alguns nutrientes nós conseguimos reverter muitos processos patológicos tudo isso que eu trouxe para vocês é para que vocês entendam o poder dos alimentos da nutrição e eu quero finalizar fazendo um convite para você se associar ao nosso Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional se você ainda não é um associado do IDNF entre em contato conosco aqui pelo site na tela ou diretamente pelo WhatsApp e se associe para fortalecer essa classe você vai ter direito a nossa biblioteca cada vez sendo atualizada com artigos recentes com assuntos relacionados a toda essa potencialidade da nutrição funcional desde os olhares bioquímicos aos olhares sustentáveis a receitas que auxiliam a inclusão desses alimentos e você consegue junto conosco fortalecer essa entidade de classe e fortalecer esse trabalho de referência científica e de esclarecimento para todos os profissionais de saúde e para toda a população eu espero que vocês tenham gostado eu fico por aqui e até a próxima e até a próxima